Olá amigos, estou de volta com mais um vídeo, só que dessa vez não um vídeo que mostra o trabalho das nossas polícias, um vídeo que mostra o trabalho do bandido, do criminoso, do larápio. Eu falo isso porque hoje, dia 3 de abril, um domingo, nesta madrugada entraram mais uma vez na minha casa. Então a residência da gente é inviolável e esse criminoso teve a ousadia junto com outro comparsa de adentrar a minha residência. Eu, graças a Deus, eu não estava, estava fora com a minha família, era por volta de meia-noite e meia e quando eu voltei já no período da manhã, vi que tinha algumas coisas fora do lugar e eu vou dividir esse vídeo com vocês para saber a opinião de cada um em relação ao que aconteceu. Quando eu digo mais uma vez é que eu já fui baleado aqui na porta, já foi, outros dois atentados porque atiraram em mim sem que eu reagisse, aconteceu, então eu quero dividir com vocês para ver se é coincidência ou não. Lembrando que eu moro numa casa onde o muro tem seis metros de altura e é impossível subir. Então veja a ousadia desse criminoso. Aqui nós estamos por volta de uma e meia da manhã, está atrasado, olha um deles subindo, não no muro da minha casa, mas cinco sobrados abaixo, cinco sobrados. Olha lá, a gente vê no cantinho do lado direito, a setinha mostrou, então um dos criminosos subiu pelo muro, acompanhou o telhado das outras residências para chegar na minha casa. Olha lá, ele veio pelo telhado porque acho que soube que as câmeras estavam mais fáceis de pegar, ele veio pelo telhado ali ao pé dele e percebeu que tinha uma outra câmera ao lado do pé, observou para ver se tinha alguém, não sei se os cachorros latiram ou não, e ali ele vai descer. Deu para perceber bem que ele está ali de calça jeans, camisa branca e ele acabou virando essa e as outras câmeras para cima, tendo cuidado ali de não ser identificado. Essa é uma parte de cima da minha residência, a gente vê ao fundo o movimento, bem debaixo da data, ele está olhando para um lado, olhando para o outro, aparentemente está com um saco na mão. Segundo a vizinhança que percebeu a movimentação e chamou a polícia, um deles estava armado com revólver. Olha lá, a gente vai observar as características. Ah, é o Noia que tentou entrar? Não, Noia não usa relógio, não usa aliança, não usa anel, né? Tênis de marca, a gente percebe que o cabelo está bem aparado, não é um morador de rua. Eu vou dar um print na imagem aqui, vou congelar para que vocês possam ver. Ele está saindo com um saco, né? Olha lá, o relógio na mão dele, eu vou dar um stop aqui, gente, ó. Ele está com relógio, está com anel, está com calça, cinto, camiseta, né? O cabelo aparado. Característica, característica desse criminoso é de alguém que saiu da cadeia, alguém que saiu do sistema prisional. A característica do corte de cabelo é muito semelhante. Então, ele vem, ele olha, tem uma janela ali, está bem vestido, não é um largado. Então, a gente observa, vamos deixar ele bem famoso, né? Esse animal aí, ele tem que se dar mal. Olha lá. E aí, neste saco, não tem praticamente nada, porque ele abandonou tudo ali, tudo. Era uma caixa acústica, uma caixa de som, o comparsa dele ou ele está armado de revólver. A vizinha, aqui nas proximidades, conseguiu observar, estava armado, eram dois. Esse veio pelo telhado e o outro está dando cobertura na parte externa. Então, ele vem, ele observa, sabido que não tinha ninguém, porque se tivesse alguém, as luzes seriam acesas. Então, ele faz um tempinho, ele dá uma enrolada lá. Mais uma vez, ele coloca o saco, né? Que está levando algumas coisas que nem são de valores, não tem valor nenhum. Então, não poderia ser um furto, não poderia ser um nóia. Esses que tem o artigo 155, que é a característica, é morador de rua, andarilho, que fica observando. Estamos falando de uma e meia da manhã. O relógio, ali ainda está com um horário de verão, está atrasado. Então, ele pula para o outro muro, mas não pula. Ele simplesmente deixou ser filmado o rosto. Ali ele volta, a gente percebe que ele volta. Percebendo uma movimentação estranha, um dos vizinhos acabou acionando um 9-0, mas eu não estava nesse momento. E, como é de costume, e graças a Deus, a polícia militar veio para atender a socorrência. Segundo o que foi informado, no momento que ele adentrou uma das residências, um dos vizinhos percebeu que estava armado com um revólver. Quem entra para fazer furto não tem essa característica de estar armado com revólver. O furto é aquele cara que andarilho, que normalmente vive na rua, anda com uma faquinha e não armado de revólver. E, na minha opinião, de algumas pessoas e policiais que conversei, esse indivíduo estava armado. E ali ele fez um tempinho, olhou, já sabendo que eu não estava. Ali a gente vê a movimentação da polícia, porque até então eles estão procurando a numeração que o vizinho informou. Aí é um muro, uma câmera que dá acesso do muro da minha residência para a parte de baixo. A gente percebe que tem uma árvore bem debaixo do número 36. Essa árvore está na frente de cinco residências abaixo da minha. De imediato, veio a polícia militar, parou. A gente percebe que eles estão observando. O vizinho que acionou o 9-0 vai sair no portão e informar que tinha um indivíduo armado dentro da minha residência e outro nas proximidades. Lembrando, gente, nós que atuamos nessa área de segurança pública, eu que vivencio há 30 anos o trabalho da polícia no combate à criminalidade e muitos amigos que tenho nessa área, diz que as características, depois de filmado, desse indivíduo não é característica do chamado 155, do andarilho, do maltrapilho que anda na rua pulando uma residência para roupa do varal, um objeto para revender. Característica desse criminoso é diferente. Então ali, a polícia militar, de pronto, conversou com o vizinho que percebeu um indivíduo em cima do telhado, ele estava na janela, era de madrugada, quando percebeu que o indivíduo tinha volume na cintura. E o volume, estava muito claro que era uma arma, porque ele tinha que se apoiar nas janelas para dar continuidade até pular um muro de cinco metros e meio de altura, que é o muro da minha residência. Ou seja, ele não parou para tentar entrar nas outras cinco residências. Ele veio direto pelo tempo do relógio, daquele muro onde ele subiu, daquele telhado onde ele escalou, direto para a minha residência. Então, a gente vê que a covardia desses criminosos não tem limite. Então, se minha filha estivesse sozinha em casa, esposa, era complicado, porque a gente não sabe o limite desses covardes. Então, estou gravando esse vídeo com o circuito de câmeras que eu tenho na minha residência. De imediato, a gente percebe quatro viaturas da Polícia Militar, tem outra na parte de cima, que de imediato deram o atendimento dessa ocorrência. E eles estão de parabéns. infelizmente, esse vagabundo, ele acabou desaparecendo. Deve ter isso. Já que subiu nos telhados, fugido pela rua de trás ou pelas casas vizinhas. Como um morador, um vizinho, comentou que ele estava vindo em direção à minha residência, os policiais passaram a observar se tinha alguém na rua, na rua de baixo, que dava acesso às casas do fundo. Então, é com muita tristeza que eu vejo que um indivíduo sem características do 5-5, do andarilho, adentrou a minha residência armado. Primeiro que um indivíduo armado não tem a característica de furto, e sim de roubo. E pelo horário que ele veio, ele não sabia se tinha gente ou não. Porque o cuidado que eu tenho de entrar e sair é muito maior do que qualquer outra coisa. Então, recebo ameaças de morte praticamente toda semana, por defender as nossas instituições de segurança. Tenho alguns problemas com algumas pessoas também, por ciúmes e inveja do meu trabalho, que são poderosas. Estamos falando de um criminoso que tem características de ser foragido da justiça. E assim, a gente percebe na parte de baixo, também a viatura, dando uma volta no quarteirão, para tentar abordar quem estivesse andando neste horário, que era aproximadamente quase 2 horas da manhã. Ali está 12h40, mas isso aconteceu 1h30 da manhã. Então, é com muita tristeza, pessoal, que a gente vê que o trabalho que eu faço gera consequências. E muitas vezes a consequência é ruim. Eu não ganho nenhum centavo de nenhuma instituição para exercer esse trabalho. Sou ameaçado, sou perseguido, respondo processos na justiça de pessoas que têm inveja do meu trabalho, ciúmes, e fico preocupado. Então, cada dia eu encontro um obstáculo a mais para exercer a minha atividade. Já em menos de oito meses, é a segunda vez que entram na minha residência. E a residência da gente é um lugar sagrado, gente, inviolável. Eu falo porque quem gostaria de estar acordando com um bandido com uma arma apontada para a sua cabeça? Dentro da sua casa. Ainda mais a gente que tem família. Então, infelizmente, gente, eu vejo... Eu vejo... E eu sou obrigado a falar porque aqui é a minha família. Eu tenho para mim que é coisa mandada. Eu tenho conversado com algumas pessoas, não quero ser... me vitimizar, não quero ser hipócrita e não quero acusar ninguém. Mas, pela minha experiência, essa é uma característica de crime que não é do 155, do andarilho que rouba a roupa no varal, aquele que entra para roubar uma porta, uma fechadura, um lacre de hidrante. Não, não. Esse estava armado. Não é característica. E eu falo isso com absoluta certeza porque o vizinho que acabou chamando a polícia, acabou vendo pela janela que no momento que ele estava escorado no telhado, levantando os braços para se apoiar, ele viu o volume na cintura, abaixo da camisa, que estava bem de fora a barriga, e viu nitidamente que era uma arma. Então, eram dois. Um fugiu e o outro desapareceu. Então, fica aqui o rosto desse larápio aí, para que, se alguém souber, por favor, me passe, vamos deixar ele famoso, porque se ele tentou roubar aqui, ou tentou fazer algum mal, pode ser que ele tente fazer com outras pessoas. Então, não vou borrar, que processem, mas eu vou deixar o rosto escrachado, porque um criminoso desse aí, ele tem que estar atrás das grades, no mínimo, no mínimo. Então, fica aí, pessoal. Minha nota de repúdio, minha indignação, não com a polícia militar, que os heróis estavam lá, na hora que foi chamado, dois minutos depois, compareceram, segundo os vizinhos. E fica aqui a minha tristeza de saber que, segunda vez, né, gente, seguida, tantas casas de muro baixo, ele teve cinco sobrados para tentar adentrar. E escalou um muro de cinco metros e meio de altura para chegar no telhado, para entrar na minha residência. Não é fácil, né, subir um muro desse. Então, não sei o que está acontecendo, né. Eu atualmente respondo um processo de uma pessoa aí que tem muita inveja do meu trabalho, pessoa poderosa, não vou entrar no mérito, e fico preocupado, porque toda vez é a mesma coisa, toda vez a mesma coisa. Então, se acontecer alguma coisa, claro que eu vou deixar nomes, né, que tenho aqui para mim, mas fica aí, mais uma vez, o registro de que não é fácil o meu trabalho para aqueles que me criticam. Eu já fui baleado, sete tiros no meu carro, um no meu braço, por duas vezes disparos no meu veículo e na porta da minha residência, e aí falo, pô, então por que você não para? É que está no sangue, gente, está no sangue, não dá para parar. Vai ter um momento que eu vou parar, mas não vai ser agora. Eu tenho muita coisa para fazer ainda com as guardas, para elevar o nome, as nossas forças de segurança, e assim a gente dá continuidade. Então, fica aí, pessoal, mais uma vez, a minha indignação, né, queria eu estar aqui na hora que ele entrou, mas infelizmente ou felizmente, Deus não quis. Então, vou deixar aqui a cara dele, olha isso. Reloginho, né, pulseira de prata, anel, está bem vestido, camiseta, cabeça de galinha, como a gente chama na linguagem policial. Isso aqui é, normalmente, quem acabou de sair de presídio. Então, fica aí, mais uma vez, a cara do monstrinho aí, e a gente vai monitorando. Tá bom, pessoal? Então, só para a gente finalizar esse vídeo. Muito obrigado aí a todos, fiquem com Deus, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.